Mas eu gostaria também de desejar a você toda a felicidade do mundo. Você merece isso e muito mais. Você é um orgulho para nós. Ela tem um coração muito puro. Ela sempre foi uma menina que soube dividir. E ao mesmo tempo que ela sempre dividiu o que tinha, ela sempre foi uma menina que somou. Então por isso, para uma princesa, uma festa de princesa. Que ela consiga ser o que ela quer. Que ela consiga estudar na faculdade que ela quer. Porque esse é o sonho dela. E eu já disse para ela que ela vai me levar escondida na mala. Porque eu não vou ficar aqui sozinha. Música A gente chegou nesse tema por causa do castelo mesmo, né? Que a gente achou muito legal. E desde que eu era pequena, a mãe sempre falava que o sonho dela era ter uma festa de 15 anos. E que ela queria que fosse no castelo. Então a gente conseguiu realizar e é bem legal. Muito obrigado por você existir. Eu te amo de coração. Um beijo. Um beijo. E a qualquer momento da tua vida, minha filha, que tu precisares voltar pra cá, o teu lugar sempre será esse. Eu te amo. Deus te abençoe. Meu coração puro. Um beijo.